Fala galera, boa noite. Estamos aqui no workshop da Muzenga Records aqui na DJ Band. Obrigado a todos que estão acompanhando aí, muito feliz pela presença da galera. Vamos contar aqui um pouco da minha história da Muzenga Records, como ela foi criada, dos mecanismos de lançamentos. Então acompanha aí, vai ter muita coisa interessante para vocês. Beleza? Vamos lá. Para quem não me conhece, sou o Bruno Matos, sou produtor há mais ou menos uns 3, 4 anos de música eletrônica. Sou uma das pessoas que organizam, que cuidam da Muzenga Records, juntamente com o Gustavo Mota e uma equipe que vem por trás. Então a gente vai falar um pouco aqui da Muzenga Records, dos mecanismos de lançamentos, quais artistas já lançaram na Muzenga, que são vários, né? Quais os gêneros que a gente lança, ok? Falar um pouco dos canais pagos, dos lançamentos de EPs, VAs, os canais de free download, que são um mecanismo muito importante hoje em dia. Vamos falar um pouco da Muzenga Bookings, que é um braço que a gente criou para ajudar novos talentos da música eletrônica. E vamos falar também da importância do Road Manager na carreira de um artista, com o Marcel, ok? Vamos lá, então. Primeiramente, a Muzenga Records, ela foi lançada, ela foi criada, na verdade, pelo Fernando Lima, que é o idealizador do projeto All Fire, mais ou menos em 2008, ok? O Gustavo Mota, na época, quando ele fez o primeiro curso de produção com o Fernando, ele terminou o curso e ele queria lançar suas músicas. E antigamente não tinha tantas plataformas para lançamento. Então, o Fernando já tinha a label que foi criada há anos atrás. Então, quando o Gustavo terminou o curso, ele comprou a Muzenga Records do Fernando, certo? Então, basicamente, hoje, o Gustavo está mais ou menos à frente da Muzenga há oito, nove anos, certo? Em 2014, quando eu fiz o meu primeiro curso de produção, foi quando houve interesse da minha parte, da parte do Gustavo, da gente unir as forças e tornar a Muzenga Records maior e ajudar cada vez mais e crescer mais, juntamente com o mercado, que vem em uma crescente muito grande, certo? Basicamente, a história da Muzenga é essa. Vou falar aqui, mais ou menos, dos artistas que já lançaram e lançam com a gente. Então, o Gustavo Mota, a gente tem o Alok, que já lançou com a gente, Groove The Light, Shapeless, Bascar, Daso, Hot Bullet, Gabriel Boni, Bruno Furlan, Bruno Matos, que sou eu, Ais Sasaki, Rockstead, SoundCloud, André Gazola, Ricardo Farrá, Flex B, Togiart, Pulca, Marcelo Fiorella, ele vai fazer um set, um live hoje aqui pra gente, Simple Jack, Halley, Volker, Plastic Robotics, Gioch, Doozy, Crash, Alex Senna, Sandu Cruz, Bruno Magri, Audio Loops, Ishimaru, Tekken, Crash, Craft, Evox, Evox, né? Behind You, Chapeleiro, Zerbi, Dub Disco, Estupid Disco, Spuri, Pimp Chic, Select Active, Dan Leaper, D.W., Diane, Liquified, Do Green, Joy Corporation, Tayana Valle, Maliki Mustache, Vini, Marangoni, que tem um projeto hoje com o Magrello, que se chama Slon Punk, o Hunter, Leonardo Rosa, Flapjack, etc. São vários artistas. Então, tem muita gente que tá estourada hoje, que muita gente de sucesso, várias artistas de sucesso, que já lançaram e lançam com a gente. Então, a gente fica bem feliz de ter ajudado e de estar em parceria com vários artistas que hoje são sucessos e vários novos talentos também que não estão aqui, que é a lista extensa e que agregam e ajudam a gente no crescimento diário e pra agregar na selena eletrônica, certo? Então, os gêneros que a gente lança. Então, a gente vai desde o house, basicamente, até o mínimo. Então, a gente tem o house, deep house, tech house, tech no mínimo. Basicamente, são esses os gêneros que a gente lança. Depende do artista, depende do VA de lançamento, mas, basicamente, são essas as vertentes que a gente acaba lançando nas plataformas, ok? Basicamente, numa gravadora, a gente tem os lançamentos, que são os EPs, que são os singles. EP é um exemplo, o artista, sei lá, um exemplo, o Nick Searon tá aqui, que é um artista nosso. Ele quer fazer um lançamento de uma track, então ele lança um EP, que é um single ou remix dessa mesma track, então é um single. Então, o artista quer lançar um EP, um álbum dele, a gente lança como EP, ok? Então, esse EP, se ele for pra venda, pra comercialização no Beatport e outras plataformas, então ele acaba sendo atingido nesse meio, ok? A gente tem também os VAs, que são os álbuns, que são o quê? São compilações de vários artistas. Então, a gente faz, a gente pega vários artistas, um exemplo, 15, 20 artistas que queiram lançar num VA, tem vários tipos de VA, um exemplo, VA de carnaval, VA de natal, enfim, tem vários VAs que a gente lança, a gente faz uma compilação com vários artistas e acaba lançando ele nas plataformas digitais, certo? Há dois anos atrás, eu tive a ideia, com o crescimento do mercado também, juntamente com o Gustavo Motta, de lançar os canais de free download da Muzenga, que é uma plataforma que cresceu muito e hoje está em constante evolução com o mercado. Então, hoje, basicamente, a gente tem uma plataforma que chama MZF, que é a plataforma de free download. A gente já lançou mais de 100 músicas em dois anos, basicamente. Então, se eu não me engano, foi mais ou menos em 2015. Então, a gente lançou mais de 100 músicas e estamos lançando conforme o tempo vai passando. A gente tem uma outra plataforma que chama MZF, que são os sets, que a gente lança podcasts de vários artistas, que a gente já lançou também mais de 70 sets. Então, a gente tem diversos artistas, tipo, grandes, pequenos artistas, grandes talentos que já lançaram também os sets com suas produções próprias, set autorais, sets que ele curte ouvir. Então, a gente deixa bem aberto, assim, ao artista, o que ele quer passar para o mercado. A gente não tem uma condição, não, a gente só lança set autoral. Então, a gente deixa a carga do artista definir o que ele quer passar e a proposta que ele quer passar para o mercado, certo? Aí, desde o começo do ano, a gente criou uma outra plataforma de free download também, que chama MZV, que é uma plataforma mais dedicada ao tech house e ao house, para a gente conseguir separar e para conseguir também lançar outros artistas que nunca lançaram. Então, é uma plataforma nova, que a gente acaba agregando novos artistas, ok? mais dedicada ao tech house e ao house, que é uma vertente que está crescendo. Na verdade, o tech house nunca parou aqui no Brasil, né? Então, é uma vertente que está em alta aqui, justamente, juntamente com fora do Brasil também. Então, é um canal aí que a gente criou, juntamente com os outros canais de free download. Então, basicamente, a gente tem o MZF, MZS de sets e o MZV, que é esse canal novo para novos talentos. Com os VAs. A gente tem, basicamente, hoje, três VAs que a gente trabalha, que são compilações com vários artistas, que é o Brasil Generation, que é um VA que a gente acaba dando oportunidades para novos talentos do Brasil, nome já diz. E tem o MZ Collection, que é um outro VA, outra compilação de vários artistas, certo? E a gente tem também o Christmas Groove, que é um VA que a gente lança todo Natal. Então, a gente pega uma compilação de vários artistas do Natal e acaba lançando no Natal. Tem um outro VA que a gente está para lançar, que é o Mota Groove, que é uma compilação do Gustavo Mota com a Groove Delight. A gente vai lançar dez artistas desse VA, que é um VA novo que a gente acabou criando faz pouco tempo, certo? É isso aí. Vamos falar um pouco da Muzenga Bookings, que é um braço. Alguém, peraí. Alguém tem pergunta, alguma coisa? Alguém tem pergunta? E aí, beleza? A ideia surgiu da Muzenga Bookings de criar um braço para ajudar os novos talentos, novos produtores, para criar um direcionamento de mercado para eles. Às vezes, o novo talento, o produtor, ele não sabe como lidar na questão do marketing, não sabe como atuar nesse sentido. Então, a gente acaba ajudando eles nesse sentido. Dando direcionamento de marketing, de posts, agregando ele em valores, em festas, em lines, nos... Esqueci a palavra. Nas festas da Muzenga. A gente acaba, tipo, agregando esses artistas nas festas da Muzenga. Então, a gente criou justamente isso para ajudar esses artistas. E, basicamente, hoje a gente está trabalhando com 15 artistas, variados. Tanto em São Paulo, tem pessoa de Curitiba, tem pessoa do Rio Grande do Sul, de Londrina, de Brasília. Então, a gente tem uma equipe bem legal hoje para trabalhar com isso. E quem cuida desses artistas, do gerenciamento deles, das vendas desses artistas, é a Samanta. Ela não pôde comparecer hoje aqui, mas é ela a pessoa que cuida desses artistas, que acaba falando com o contratante e tudo mais. E um assunto bem importante, que às vezes as pessoas não sabem da importância dessa pessoa no crescimento do artista, no gerenciamento do artista, é o road manager. Então, o Marcel, ele é a pessoa que faz o tour manager e road manager do Gustavo Mota, certo? E ele vai dar uma breve explicação quais são as funções do road manager na carreira e no gerenciamento do artista durante as datas, as tours. Então, esse aqui é o Marcel Coach. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu vim para falar um pouquinho sobre como funciona, quais são as nossas atribuições, desvendar um pouquinho do mito do road manager, como funciona, qual é a facilidade, qual é a dificuldade. Hoje, muita gente vem falar comigo, eu falo, pô, eu queria ser road manager, como é que eu faço, o que precisa fazer, qual é a dica que você me dá. Bom, eu vou falar um pouquinho como é que funciona o trabalho na teoria. Do início da data fechada com a agência ou direto com o artista, o artista tomava muito tempo do trabalho dele, fechar logística, fechar divulgação, marketing, promoção, atender fã. Então, a gente veio para ser mais um braço do artista, facilitando a aproximação e deixando ele também com mais tempo para produzir, ter mais a criatividade. A gente faz um trabalho um pouco mais cotidiano. Quando fecha a data, a gente vai e passa para a gente quem é o contato da festa. Então, eu vou, converso com o contratante, vejo questões de voos, de transporte, já vejo como vai ser o palco, questões de iluminação, LED, efeitos, como que ele está fazendo a divulgação, se ele precisa de alguma ajuda. O que a gente pode fazer no pré-festa, né? Durante a festa, aí o pessoal fala, pô, você chega lá, você vai lá para o camarim? Não, a gente não faz isso, né? O pessoal chega numa festa, o artista vai para o camarim, eu já vou direto para o palco, ver como é que está a estrutura, ver como é que está sendo montado, vou conversar com a parte técnica, com o pessoal que está atuando sobre iluminação, que está trabalhando lá na mesa de som, como estão sendo preparados os efeitos, como ficou disponibilizado, se está próximo, se está longe. A gente hoje, a gente trabalha com uma equipe também, né? Tem fotógrafo, videomaker, então a gente já vê também esse posicionamento, os acessos para eles, que eles ficam girando na festa, entre palco, pista, lateral, às vezes camarote também. Então a gente já deixa eles aí tudo preparado para eles, e também tem uma questão de atenção dos fãs, né? Então os fãs chegam, eles querem tirar foto, eles querem ficar mais próximos, a gente vai acertando para que todo mundo possa ficar bem atendido, curtir mesmo a festa, aproveitar ali da melhor forma, porque na correria, às vezes o fã está tão ansioso lá esperando para ver, e pô, ele passou direto... Às vezes não consegue dar a atenção necessária para o fã, né? Às vezes acaba passando uma batida, né? Vem toda uma estrutura antes, e a gente vem para facilitar esse acesso, né? Durante o set, o artista entra para tocar, e ele está ali concentrado, e atendendo, olhando o pessoal. Então a gente começa a fazer um outro tipo de trabalho. Vai ver a parte do som, regular todo o som, posicionar a equipe, tirar alguma dúvida, ou entre um DJ e outro, também tem a questão de horário, a gente vai controlando os horários, a gente está sempre na ativa, né? Porque o DJ entra para tocar, e a gente fica tranquilo, né? Na verdade a gente nunca para. Quando acaba o set, o que acontece? O artista vai para receber os fãs, e a gente vem para deixar tudo pronto para o próximo DJ entrar. Então recolhe equipamento, que é sempre pendrive, fala com o próximo, o Rude Menos, se existir ou já passa para o outro DJ. Questão de canais, como que está o mixer, como que está o CDJ, como que está o som. A gente também auxilia no próximo profissional amigo ali que vai entrar, a deixar da melhor forma para ele também. Então a gente faz todo esse intermédio entre artista e a festa. Tanto contratante, profissional, técnicos, fãs, para facilitar o trabalho, né? São muitas pessoas que a gente tem que falar, e também o artista tem que se concentrar ali, ele tem que sentir um pouco o som, sabe? Ficar pronto para ir lá e fazer uma boa apresentação. Então o trabalho mais cotidiano, que acaba sendo uma coisa um pouco repetitiva, mas que tira todo o tempo, né? E toda a concentração dele ali para poder se preparar. Essa função está totalmente ligada ao sucesso e ao show como ensino total, né? Porque essa função, às vezes a galera não dá muito valor na função. É que assim, a gente está sempre no back office, né? Não aparece, né? A gente está ali para auxiliar as coisas a darem certo. Então eu não estou ali em cima do palco, às vezes, para tirar uma foto. Na verdade eu nem apareço no palco, né? Então a gente vai lá e eu passo o recado, eu vejo o que precisa ser feito, e aí a gente acaba auxiliando em tudo. Esse é mais um trabalho, assim, de... O que desmistifica, né? Pô, você é Rodimand, vou viajar, eu vou para todas as festas, eu vou estar ali e tal. Não, não, é muito ao contrário. A gente não curte nada. Trabalha, viu? Trabalha, velho. A gente não curte nada. A gente, às vezes, pô, encontra algum amigo, algum conhecido, pô, Marcelo, nem consegui te ver. Falei assim, mas você veio aqui para curtir a festa. Eu estou aqui trabalhando para você poder curtir da melhor forma, né? Então esse é o trabalho. O sucesso desse trabalho vem da gente ter uma observação muito grande, né? Então a gente vai ser convidado ou a gente vai oferecer o nosso trabalho para algum artista ou o artista nos convida para trabalhar e aí a gente tem que assumir meio que uma sombra dele. Então a gente tem que entender como que ele é, a personalidade, o perfil, para poder fazer as coisas não do jeito que eu gosto, mas fazer do jeito que ele espera que seja feita. Ele está em outra função, outra atividade, eu fazendo qualquer outro tipo de coisa e a gente está ali para facilitar, mas fazendo tudo conforme ele faria também. Então eu brinco que a gente é só duas mãos e um cérebro, né? É bem sombra mesmo. A gente acaba ficando muito parecido, né? No jeito de... Você acaba viajando com a pessoa todo fim de semana? É, na verdade é uma empresa, acaba tipo... É uma engrenagem, né? Os dois acabam trabalhando junto e para dar certo tem que estar junto, né? Tem que ter uma sincronia. Tem que ter uma sincronia também, né? Se uma pessoa, uma ferramenta dá certo... Porque o perfil é diferente, não adianta você querer trabalhar só por trabalhar, não existe bem uma regra, né? Você vai ter esse manualzinho aqui e você vai fazer isso daqui e vai dar certo. Não, você tem que entender como que o artista que você está trabalhando funciona. Aí ele gosta de chegar bem antes dele tocar, ele gosta de chegar mais em cima. Então se você já tem que pensar, pô, ele chega muito em cima, eu já vou mais cedo para a festa, faço uma visita técnica. Aí ele não, ele gosta de chegar antes. Então eu já organizo tudo e vou atender fã e falo com ele, deixo tudo pronto, falo, olha, está tudo certo, pode ficar tranquilo. Que tipo de som que ele gosta, eu já tenho que saber como que ele gosta de regular o som. Então a gente tem que estar sempre observando, sempre observando, né? Conversando com as pessoas, a gente faz um network também de outros DJs, outros contratantes que estão lá para ver isso. Então o nosso trabalho é um facilitador para ele. É um facilitador. A gente filtra várias coisas, a gente tem que passar tudo, tudo que acontece, para ele também poder tomar as decisões. A gente não toma as decisões por nós, né? Eu conheço o perfil, eu sei como é que ele gosta que as coisas funcionem e eu faço conforme ele me pediu. Então conforme a gente combinou, conforme hoje eu já conheço ele, a coisa vai funcionando desse tipo. Então quem acaba me encontrando em festa ou quem acaba encontrando qualquer outro produtor, algum outro rodimento, sabe que eu vou lá, às vezes eu comprei mesmo, de repente eu saio correndo. Já subiu, já. Eu saio correndo no meio da conversa porque está acontecendo alguma coisa que eu preciso também atuar. E sempre de olho também, né? No caso, eu trabalho com o Gustavo, eu estou sempre de olho no Gustavo. Eu vou andando assim, mas eu vou olhando. Se eu vejo que ele está fazendo algum sinal, eu já tenho que voltar correndo. A prioridade é sempre para ele e depois eu vou ajustando o meu tempo conforme as funções que eu tenho para fazer. Menino? Obrigado a galera que chegou aí. Uma multidão aí, está todo mundo aí. Como eu falei dos lançamentos, vou falar de alguns últimos lançamentos que foram lançados nesses canais, certo? Então a gente teve um lançamento aqui do Vitor Olli e Vicenti, a Your Time, o Ipocom, uns parceiros nossos também de Tech House, Hot Bullet e o Maffei, o Brunão lá do interior. Teve uma música minha também com o Kaique Carvalho, certo? Teve o Mad Frequency, o Roka lá de Santa Catarina. O que mais? Vou pegar os últimos aqui. Teve uma track também da Nick Mota, um remix do Sweet Shard do Gans. Teve uma track do Gabriel Ivoque do Fiorella, que está aqui e vai fazer um set para a gente daqui a pouquinho. Então, alguns dos lançamentos dos free downloads que a gente acabou lançando nesses últimos dias, últimas semanas. Hoje a Muzenga a gente está com mais ou menos 62 mil pessoas aí que segue a gente no SoundCloud, tá? No Facebook a gente está em 149 mil pessoas, mais ou menos, que seguem o nosso trabalho. Então é um trabalho árduo aí de formiguinha, que demora para ir crescendo, mas estamos trabalhando bastante. Para quem quiser acompanhar nosso trabalho, para mandar músicas para a gente analisar, para lançar tanto nos canais de free download, nos EP, nos VA's, o nosso e-mail é demos.mozengarecords.com.br. Só manda lá para a gente, que vai ser ouvido tudo certinho. E é isso. Queria agradecer a todos aí que vieram aí para acompanhar ao vivo, para quem está online também. Muito obrigado aí, é muito importante a presença de todos aí. A gente fica muito feliz e é isso. Vou passar os meus contatos, no Facebook é Bruno Matos, no Insta é DJ Bruno Matos, e no perfil também é Bruno Matos com dois T's, do Gustavo Mota, arroba Gustavo Mota também, tudo Gustavo Mota. Queria agradecer também, quem faz todas as nossas artes, a parte de design, é a Ana Pulga. Ela é do Sul, ela que faz toda a parte visual, a parte de artes. Então queria agradecer a ela também, que é uma pessoa muito importante na parte visual. Sempre presente. Presente, essa área é uma complicada. Queria agradecer a Samanta também, que ajuda na parte dos bookings. Quero deixar um agradecimento para ela. o Renan também que trabalha nessa parte de marketing, com o Gustavo Mota. Renan de Luca, queria... Cuida da parte dos sites, das partes de renda, né? Então a gente está, às vezes uma pessoa, você enxerga uma pessoa, a gravadora é uma pessoa só, um artista é uma pessoa só, mas tem todo um back, uma pessoa, são várias pessoas, uma empresa... É uma equipe que está por trás de tudo. Que trabalham com a gente. Aí a gente só agrega, não tem como você trabalhar mais sozinho. Tem designer, fotógrafo, videomaker, pessoal que cuida da gravadora, que cuida de marketing, que cuida do comercial, de vendas, enfim, a Samanta que cuida da parte dos bookings. Hoje a gente está com... Agregando acho que 10 pessoas. É, 10 pessoas. 10 pessoas no total. Então já não é mais um trabalho individual, né? Você hoje trabalha para movimentar já uma equipe toda. Você começou como DJ, você produzia, você conversava, você vendia, aí você foi trazendo pessoas para te ajudar, e agora você olha para trás e tem já um montão de pessoas ali que você vai arrastando. E a gente, na verdade, ele vai arrastando e a gente vai apoiando também. Então uma equipe lá cresce muito mais rápido do que um trabalho individual. Mas a sintonia tem que ser total, né? A gente às vezes substitui, troca, cresce, tudo vai acompanhando do jeito que a gente vai trabalhando. Então trabalhando com sucesso, tudo tem um crescimento. Já quando não dá dando certo, você vê que está dando mais relacionado, você precisa ver o que precisa, o que está faltando, o que está diferente, o que não está encaixando. Que é o... Acho que hoje a gente está uma equipe bem montada, bem formada, pessoal total sintonia, a gente sabe já o que tem para fazer, e confia no trabalho do outro. Então o Gustavo já pode partir só para a produção. O Matos já cuida da gravadora, a Samanta vende. Eu vou fazendo a ajuda total ali do Gustavo, o Renan, na parte de vendas. Tem o Murilo, né? Também que faz toda a parte de... Vídeos, né? De vídeo, né? Da Pipschoo. Tem o Vini também, que faz as fotos, né? Então... A Ana, né? Que faz a parte de design, trabalha com a gente praticamente 24 horas, né? A gente não dorme cedo, ela também não pode dormir. Os canais da Muzenga, do Insta, é arroba Muzenga Records, dos bookings, é arroba Muzenga Bookings, e no Facebook é Muzenga Records. Vou deixar espaço para perguntas, fazer perguntas, pode fazer. Tem que ser fácil, viu? São três perguntas. Três? Tá ligado. Tá ligado? Bom, eu tenho algumas perguntas para vocês em relação ao mercado de música. Então, vocês devem receber aí um monte de track, né? Para analisar todo dia. Então, o que vocês procuram? Se tem alguma coisa específica que vocês procuram numa track quando vocês analisam? Tá. Para poder lançar ela pela Muzenga, né? A segunda pergunta é em relação ao mercado de vendas de música. Como que você vê o futuro desse mercado? Se mais para frente vai ser rentável? essa questão de venda, né? De track paga, né? Hoje em dia eu vejo muita venda mais para quem é profissional dessa área. DJ e coisa, né? Mas o meu ponto de vista é que isso vai morrer daqui para frente. E o terceiro? Essa você não precisa responder se você não quiser. Tá? Mas a Muzenga ela é, além de tudo, uma empresa, né? Então, eu queria saber de vocês qual que é a fonte de renda de uma gravadora além da venda de música, né? Como que vocês... Da onde vem o faturamento de uma... A gravadora específica? Não a parte de booking, né? Sim, sim, sim. Mais a parte da... Da gravadora. Tá, vamos lá. Por partes. A primeira é o que a gente procura em um lançamento. É, a gente acaba recebendo bastante... Músicas diárias, né? A gente acaba recebendo bastante músicas diárias semanalmente de diversos estilos e tal. Hoje a gente procura lançar coisas diferentes. Não lançar uma coisa commodity, uma música commodity que seja padrão do mercado. É, então a gente procura produtores novos tanto nesses caminhos de VA até de free download nesses canais novos que a gente acabou criando justamente pra estar lançando coisas diferentes no mercado. Pode falar. O que é uma coisa nova? Uma nova? É, porque eu vejo assim a música eletrônica ela é um pouco... Eu não diria engessada mas cada estilo tem muito... É muito característico. Então você pega o tecno tem uma característica forte tec house cada um dos estilos tem. Então, é... Claro, isso é muito de criatividade do produtor mas acaba sendo um pouco difícil você mudar essa característica senão você sai da sonoridade e do estilo. É, então... Mas pensando por outro lado a maioria dos artistas que fazem sucesso hoje se tornaram big names foram pessoas que fizeram coisas diferentes dentro da música eletrônica. Então, se a gente pegar um exemplo um caso... Não vou dar exemplos aqui porque também vou ser injusto com vários. mas pegar vários nomes que fizeram sucesso fizeram hits foram que fizeram coisas diferentes na música eletrônica. E hoje com a evolução da tecnologia às vezes uma música eletrônica beleza o tec house o tecno tem o padrão dele. Ok? Só que quem vai se destacar é quem fazer alguma coisinha diferente. esse é o nosso ponto de vista. Então, se a gente pegar vários casos que fazem sucesso que se destacam o cara acaba colocando identidade uma musicalidade dele dentro do padrão. Entendeu? Então, eu acho que esse é o ponto. Por mais que tenha um padrão quem se destaca é sempre quem faz coisas diferentes. Tanto em vocal ou algum synth louco. Entendeu? Então, acaba se destacando essa pessoa se destacando e tanto a Muzenga e outras gravadoras do mercado acaba querendo lançar porque é uma coisa diferente sabe que vai agradar o mercado. Entendeu? O DJ o produtor ele não tem ele segue um estilo. Às vezes ele fica engessado como você falou porque é a mente dele trabalhando. Já a gravadora que a gente recebe várias várias tracks de tudo quanto é lado a nossa função é ouvir. Você tem que ouvir essa oportunidade que a gente vai dar às vezes para o produtor e também para a gravadora. Então aqui a gente consegue ter uma visão de coisas diferentes. Às vezes você produzindo você está produzindo com a sua mente a gente está recebendo de várias. Então aqui que vai fazer a diferença você procurar uma gravadora que tem um bom... E outra cada gravadora tem a sua característica entendeu? A Muzenga tem uma enfim as outras gravadoras tem outra tem pessoa que faz som dedicado àquela gravadora entendeu? Tem diversos tipos de produtores entendeu? Então é mais ou menos não sei se consegui responder a sua pergunta é o que chama atenção não só da Muzenga mas das outras gravadoras é quando você faz alguma coisa diferente a outra sobre monetização a segunda monetização né então venda de música tá hoje a gente trabalha com diversos canais Beatport iTunes enfim tem diversos canais que acaba a gente acaba vendendo as músicas no caso né com o crescimento do streaming que é as plataformas de Spotify Deezer essa monetização deu que uma dividida então hoje basicamente pra gente assim pelo que eu sei do mercado é mais ou menos meio a meio a parte de streaming é 50% e a outra parte de Beatport e outras vendas é os outros 50% do mercado de monetização não eu não digo que prejudicou mas é por outro lado você acaba ganhando você acaba ganhando que é a parte dos free download entendeu às vezes uma pessoa não tem uma condição de estar adquirindo uma música porque sei lá não tem cartão de crédito internacional tem vários fatores mas por outro lado às vezes pra você lançar um free download você não vai ganhar em dinheiro mas você vai ganhar em marketing que a repercussão o alcance dessa música é maior então às vezes pro artista tem muitos artistas hoje que só preferem fazer essa parte de lançamento a gravadora ela não dá dinheiro é o que eu acho que é a pergunta que você queria saber ela não ela não rende dinheiro ela só se paga então a gente lança as músicas essas músicas vão sendo repassadas e o rendimento que é mínimo hoje tem questão também de youtube que acaba dando uma rentabilização também ela só paga o investimento agora falar que a gravadora ganha muito dinheiro em cima desses lançamentos não então o artista ganha em marketing ganha visibilidade mas em questão monetária em cima disso não entendi e essa monetização que a gravadora tem é só através de venda só? é só só através de venda é hoje assim a gravadora em si ela trabalha com um canal que é a distribuidora então um exemplo você cai você fez uma música você quer lançar ela no beatport aí você vai procurar uma gravadora a gravadora tem um canal que é um parceiro nosso a gente trabalha com a Sinfonic que é uma distribuidora então a gente faz toda a parte de direcionamento de mandar a música a arte para a distribuidora e a distribuidora faz o no caso o envio para os canais então esse é um outro braço que é bem complicado mostrar todos os passos de você mandar uma música para a distribuidora para depois ela estar nas plataformas então hoje a gente trabalha com esse parceiro que é a Sinfonic que tem outros mil outros milhões de distribuidoras que fazem esse trâmite entendeu? e essa monetização é dividida então metade dessa monetização de vendas vai para a distribuidora que faz esse trâmite esse envio e metade vem para no caso para a gravadora e aí essa metade aí é desmembrada entre o artista por exemplo de 100% 50% vai para a distribuidora do que sobrou é dividido entre os royalties no caso é dividido entre o artista e a gravadora basicamente é isso as questões de monetização porque isso é uma impressão que eu sempre tive da indústria da música eu sempre vi ela apanhando feio principalmente da tecnologia isso aí é antigo né época de Napster exatamente nesse ponto então desde que começou a surgir a música digital você via a indústria da música querendo vender LP aí foi para CD eles não perceberam que quem consome a música já não queria mais comprar o CD fechado e queria comprar a música que ele gosta então eu sempre vi a indústria da música apanhando muito feio nesse ponto acho que está melhorando agora de um tempo para cá com essas plataformas de streaming hoje em dia ninguém mais quer comprar por exemplo comprar CD pelo menos na música eletrônica é bem difícil sim sim mas eu digo assim no decorrer do tempo desde da época que eu acompanho um pouco mais com música eu queria saber de vocês qual o futuro que vocês veem nisso no meu ponto de vista eu vejo que essa questão da venda da música uma hora vai morrer seja por causa do streaming ou por causa de novas plataformas e tecnologias que vão surgir como que vocês que são profissionais nisso veem isso se vocês já enxergam algum outro alguma outra forma de consumir música fora a plataforma de streaming ou se você acha que vai focar muito nisso e a venda de música vai acabar diminuindo ou se acha que a música a venda não vai diminuir não tem como acabar porque tem gente que gosta e outra quer comprar justamente para apoiar o artista entendeu porque quem é produtor sabe que você fica no estúdio horas e horas e horas para fazer uma música tem gente que tem o prazer de ir lá e pagar e falar vou valorizar o trabalho e justamente você não vai ganhar você não vai ficar tipo um exemplo o artista não vai ficar rico vender o música só que tem pessoas tem público tem fãs até próprios DJs mas a música eletrônica é mais voltada a venda em relação a música eletrônica é mais voltada a venda para DJ mesmo o som então assim eu acho que isso daí dificilmente vai acabar não tem como não tem como acabar isso daí agora o que pode acabar assim é mais a venda para o público final entendeu assim para o público final ele não vai comprar mas ele vai ele vai ele vai estar tipo um exemplo ele vai pegar o Spotify ele vai comprar o plano que isso vai gerar uma monetização para o artista entendeu eu acho que também boa noite eu acho que também por conta da Play Store acaba comprando o pessoal acaba comprando um celular isso é entendeu é uma saída menor é mas as plataformas que ainda mais do celular o pessoal acaba comprando por comodidade de ter a música ali e poder ouvir a hora que quiser eu mesmo tenho os canais de música onde eu pego as músicas que a gente usa para tocar porém eu tenho no meu celular e eu pago a minha Play Store todo mês uma taxa X que acaba indo revertido uma parte para a música não é isso? vai girando para todo mundo é isso aí mais alguma pessoal? boa noite meu nome é Rogério meu nome é Rogério meu nome é Rogério beleza minha pergunta é sobre os canais como que vocês fazem porque eu vi que é um canal só para receber todas as demos e como que vocês fazem essa divisão qual que vai para free download qual que é o contato com o artista depois que é selecionada a track é o contato é um só que é o demos.mozengarecords.com.br quando a música é aprovada por exemplo você mandou uma música lá e a gente aprovou beleza ô Rogério sua música foi aprovada a gente pode jogar um exemplo vamos jogar ela num VA aí às vezes o artista o artista tem um direcionamento que ele às vezes ele quer lançar free download então a gente é bem aberto em relação a isso entendi então se o artista quiser lançar free download primeiro então tem a aprovação é tem o primeiro estágio ali seria um exemplo é a pente fino e depois é repassado é um contato com o artista os contatos para onde e às vezes o direcionamento para o artista eu acho que essa essa música tem mais potencial para para bombar em free download então vai ter mais giro e para o artista que é mais novo o free download ele é melhor porque ele roda melhor então ele tem que pensar também na questão de visibilidade de expansão do nome dele como o pessoal estava falando eu já estou há 12 anos no mercado e não vejo mais venda como eu via antes porque a venda é mais para fazer o marketing digital do DJ não rola mais a venda de ganhar o dinheiro o cara ganha mais pelo nome está divulgando ali está no top 100 e por aí vai mas era só isso mesmo a dúvida era porque eu já mandei track lá e aí eu queria saber como vocês fazem essa divisão para saber para qual canal que vai beleza obrigado bom é isso aí pessoal obrigado a todos pela presença pelas perguntas todo mundo que compareceu todo mundo que acompanha online também e aí e aí Obrigado.